Nunca me achei um gênio na escrita Nunca me achei um gênio na escrita Mas o mundo quer matar O oxigênio mastiga-me As palavras quando eu rimo em sílabas Quando eu vivo em síntese Tás em dívida comigo Como é que correu? Simplesmente correu Não é simples explicar-me É tipo levitar-me Eu gostava de conseguir Evitar Editar A vida Não quer saber onde é que a média está? Liga essa merda já Talvez fosse melhor se os putos saíssem de casa TV estavam desligadas Roubavam-lhe os portáteis Sabem os nomes das armas Mas jogam à macaca Ganda seca O tempo não passa Odeia a fábrica e a linha de montagem O monchef O chefe do monchef E o chefe deles Até o César Que é deve dar para melhor exemplo Seja lá qual for o bultos Dar e receber ordens Que abuso O que não dá ter-nos todos Ou ser lábocos Se afodem estes robôs Não quero passar aqui a vida Não sou pai de família ainda E como os jovores Não parece que seja bom olhar para o tempo Não me lembro como se beija amor Ok não sou o teu homem Sou o teu beija-flor Dei cuidado com o teu bolas Já lá estou mas Já nada é novo Tudo velho Tudo certo De desculpa para não sair à rua Porque é tudo merro E a temperatura ferve No meu cérebro Isto nunca deu certo E o meu retno É o que Deus me pede Ele é verde Tem poderes e compra Ué só estás a vender E é essa a questão Escusas pensar que não Porque não vai valer a pena Tens de ser atenta Joana A vida não é fácil Tens a vida para percebê-la Que não basta Tens de ser uma boneca de porcelana Com mil vestidos de princesa por semana Horas extraordinárias não compensam minutos de fama E já está na mesa Trazes morce branca E agora que tenho a experiência Quero a idade de volta E se me cortares da tua vida Eu penso rápido Por momentos sábio Mas no meio desta merda toda Chamas-me a atenção Como uma lâmpada de alta tensão Para uma mosca Apenhas choque É pena que só que um toque morra Só que Apenhas choque Apenhas choque Apenhas choque Apenhas choque